A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do meu Pai Eu também quero me derramar de tudo A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida Nosso muito obrigado Que bom que você participa desse momento com a gente Nós estamos ao vivo pra todo o Brasil Começa agora a celebração da Santa Missa Presidida pelo nosso pai espiritual e presidente do EMBRAC O Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã Dom Fernando Figueiredo Então você sobre o altar coloca nesse momento suas intenções, seus pedidos E reza juntamente conosco Sim eu quero Que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu fulgor Sim eu quero Que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz Senhor Como é bom nós nos encontrarmos Elevando nossa prece a Deus E acolhendo as bênçãos e graças de Deus Para nós, para nossa família Para todos E rezamos e pedimos Que cada vez mais sejamos fortalecidos Interiormente Na nossa vida espiritual Até eu costumo dizer Estamos sempre colocando um tijolinho a mais No santuário espiritual da nossa vida Todos os dias a missa Que nós participamos é um tijolinho a mais Nesse santuário espiritual Da vida de cada um de vocês E saúdo a todos A cada qual Sei que o Dalsides Ele já se apresentou Sua voz, seu canto É presença dele entre nós Trazendo alegria Trazendo força também Para que aqueles que podem cantar Cantem com eles Mas eu quero saudar o Fábio de Jesus A Gislene Amorim São vocês aí, não é? Visto A Aparecida de Fátima Sejam bem-vindas Bem-vindos vocês O Alexandre França Já conhecido há muito tempo Não é, Alexandre? O Flávio Molo Ambrósio Advogado que está aqui presente A esposa, não preciso ler Sibeli Que é um nome grego E um nome muito conhecido Na antiga Grécia Então, quando ela falou o nome dela Já Interessante Um nome que não é tão comum Mas, no entanto Torna-se para mim Bastante familiar Deus abençoe Edson Mizukawa Nosso amigo Que está aí presente Doutor Jairo Conelian Seu filho Fábio Conelian E a Camila Que é a nova Que está aí Também na técnica Juntamente com o Marcos Marcos Com o Marcos Que Deus abençoe E proteja Vocês Cada um E hoje na festa Uma grande festa Nós temos hoje Comemoramos Nossa Senhora Nossa Senhora Rainha Que ela seja De fato A Rainha Do nosso coração Que nossa referência Grande É Jesus Sem dúvida nenhuma Tudo é Jesus Mas por Maria Chegarmos Cada vez mais Ao coração amoroso Do Senhor Por isso Unidos entre nós Elevamos nossa prece Iniciamos essa Santa Missa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Colocamos-nos No coração amoroso No coração misericordioso Do nosso Deus Ele é bondade E com confiança Pedimos perdão Cantando Misericórdia Senhor Para sempre Eu cantarei Misericórdia Senhor Para sempre Eu cantarei Mais uma vez Misericórdia Senhor Para sempre Eu cantarei Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Oremos Nesta oração Colocamos Cada um de vocês As intenções Que estão no coração De vocês Família Entes Ligados a vocês Enfermos Doentes Rezamos por todos Cada qual Colocando-os No coração Do Senhor E na intercessão De Nossa Senhora Hoje é Nossa Senhora Rainha Nossa Senhora Rainha Ó Deus Fizestes a mãe Do vosso filho Nossa mãe E rainha Concedei-nos propício E apoiado Por sua intercessão Alcancemos No reino do céu A glória Dos nossos filhos E filhas Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Que é Deus Convosco Vivo e reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Sentados As leituras Nesse momento Nós acolhemos A palavra de Deus E essa palavra Cai no nosso coração E produz frutos Leitura Do livro Do profeta Isaías O povo Que andava Na escuridão Viu uma grande luz Para os que habitavam Nas sombras Da morte Uma luz Resplandeceu Fizeste crescer A alegria E aumentaste A felicidade Todos se Regogizam Em tua presença Como alegres Porque nasceu Para nós Um menino Foi nos dado Um filho Ele traz Aos ombros A marca Da realeza O nome Que lhe foi dado É Conselheiro Admirável E os textos Há de realizar Estas coisas Palavra Do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Que tem como resposta Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Louvai, louvai aos servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-los assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Fiquemos em pé Acolhemos o Evangelho Buscai primeiro o reino de Deus A sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem Prometida em casamento A um homem Chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem Era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te Cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não temas, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso O menino que vai nascer Será chamado santo Filho de Deus Também Isabel Tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Podemos ficar sentados Uma pergunta capciosa É para o D'Alcides, não? E o D'Alcides sempre passa para os convidados Ah, é? É Pode um ser humano Tornar-se Deus E nos comunicar A vida divina Ser humano Jamais Jamais Nunca Portanto Jesus não é um homem Que se tornou Deus Mas ele é um Deus Que se tornou um de nós Que nasceu Entre nós Para nos comunicar A vida divina E a mãe A mãe de Jesus Maria Maria Ela Ela Não Gerou Jesus Em sua Em seu ventre O que significa? O que significa? Maria Mas nasceu de Maria Mas nasceu de Maria Que se tornou de Maria A vida divina Que se tornou de Maria E portanto Torna-se participante do mistério Redentor de Jesus Aí está toda a glória de Maria. E por isso nós a chamamos Nossa Senhora Rainha, porque ela está profundamente unida ao seu Filho Jesus, corredentora, podemos dizer. E ela, celebrávamos esses dias a assunção de Nossa Senhora, e ela, lá junto ao seu Filho, está orando por nós. Está intercedendo para os seus filhos e filhas, que somos nós. Por isso é que nós dizemos, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por todos nós. Maria intercede por nós. Jesus, verdadeiramente Deus, sem deixar de ser Deus, tornou-se um de nós, verdadeiramente humano, e deu a vida por nós, e nele nós chegamos ao coração amoroso de Deus, na intercessão de sua querida mãe, nossa mãe. Se você sente no coração o desejo de fazer a sua oferta, está aparecendo na tela da TV um caminho simples, fácil, para você fazer sua doação. E você ajuda o nosso projeto de evangelização, chamado Projeto Juntos. Sobe a Jerusalém, Mãe, virgem oferente, sem igual. De ressurreição, vida que broto de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar A fazer da vida uma oblação Culto agradável a Deus É fazer a oferta do próprio coração É fazer a oferta do próprio coração 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 Orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso Senhor, continuam por tuas mãos esses sacrifícios para a glória do seu nome, para o nosso bem-vém E de toda a Santa Igreja Senhor Celebrando a memória da Santa Virgem Maria Nós nos trazemos estas oferendas Venha em nosso auxílio o vosso Filho feito homem Que a vó se ofereceu na cruz Como sacrifício sem mancha Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno, justo nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso E proclamar-vos admirável na perfeição dos vossos santos Na comemoração da bem-aventurada Virgem Maria Exultamos ainda mais vossa clemência Inspirando-nos no hino que ela mesma cantou em vosso louvor De fato Fizestes grandes coisas por toda a terra E de geração em geração Manifestastes a vossa infinita misericórdia Quando olhastes para a humildade de vossa serva E nos destes por meio dela O autor da salvação da humanidade Vosso Filho Jesus Cristo Senhor nosso Por eles os poros dos anjos Adoram a vossa grandeza E se alegram eternamente na vossa presença Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo, fonte de toda a santidade Santificai, pois, esses dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a benção de ação de graças Partiu E odeio a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue do meu sangue do meu sangue MISTÉRIO DA FÉ Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, pedimos pela sua saúde. Por esse vosso indigno servo, por Dom Odilo e demais bispos do mundo inteiro. Os presbíteros, os diáconos. E aqui colocamos as intenções de cada um de vocês. As intenções que chegaram a nós, através do programa Conta Comigo, da Alcides, rezamos por ele, pela Mariana. Rezamos por todos. Colocamos no coração bondoso, misericordioso, Colocamos no nosso Deus. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós. Se desfaçam todos os nós, do pecado, da maldade, do vício. E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida. Precisamos pelos falecidos, presentes no nosso coração. Coloquemos no altar. Os que faleceram, nas guerras, na violência, intempérias. Rezamos por eles. Doenças, males outros. E quantos e quantos de nossos irmãos e irmãs. Colocamos todos no coração amoroso, misericordioso do Senhor. Que os acolhe, juntamente com sua mãe. Introduzindo-os na paz. Na serena eternidade de Deus. Acolhei-os, junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, seu esposo. Os apóstolos. E todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade. Afim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Na unidade do Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. É Jesus, o Filho de Deus. Presente entre nós. Unidos a Ele. E nele, unidos a todos. Pedimos por aqueles tão ligados a nós. De modo particular, talvez, aqueles que tenhamos ofendido de alguma maneira. Rezamos por eles. Dizendo todos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança. E a vinda do nosso salvador. Jesus Cristo. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo. Dissestes aos vossos apóstolos. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados. Mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração. E peçamos a paz. São Francisco de Assis falava. Sermos interiormente livres. Quem é livre interiormente de tudo. Pecado, maldade, vícios. interiormente livres. Será também interiormente sereno. Essa serenidade interior. Que se manifesta na paz. Que se manifesta na edificação. Da verdadeira unidade. Peçamos-lhes. A paz de Jesus. A paz dos senhores esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tenha de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tenha de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze na minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém O Corpo de Cristo Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura Na mão de Deus E vai Se as tristezas Desta vida Quiserem Te sufocar Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não teme Não teme Segue Segue Adiante Não olhes Para trás Segura Na mão de Deus E vai E vai Jesus Cristo Prometeu Prometeu Que jamais Nos deixará Segura Segura Na mão de Deus E vai E vai E vai Orando Jejuando E vai Orando Jejuando Segura Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Graças Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento E com São Francisco de Assis Nós dizemos Grande e magnífico Deus Meu Senhor Jesus Cristo Iluminai O meu espírito Dissipai As trevas Da minha alma Dai-me Uma fé Integrar Uma esperança Firme E uma caridade Perfeita Concedei Meu Deus Que eu vos conheça Muito Para poder agir Sempre segundo Os vossos ensinamentos E de acordo Com a vossa Santíssima Vontade E São Francisco Santo Antônio Terminava a oração Colocando-se No coração Bondoso Misericordioso De Deus E nós vemos Você cantando Caminha No olho Para trás Nós estamos Muito mais Voltados Para trás Uma e outra Vez da vida Do que realmente Caminhando Nesta confiança Nesta entrega É isso que pedimos Pedimos sinceramente A Deus Porque as vezes Um passo errado O passo errado Aquele pesa muito mais Do que os Trinta Quarenta Cinquenta Outros Passos Corretos Não é verdade? E assim Na celebra Na celebração De sua memória Merecemos Participar Eternamente Do banquete Do vosso reino Por Cristo Nosso Senhor Amém E vamos Vamos aos remédios Creio que Estão Mais ou menos Está diminuindo Está diminuindo Está diminuindo? Está Você foi outro médico Então? Vamos pedir Primeiro a benção De Santo Antônio Sobre os remédios Sobre a saúde De cada um Que ele interceda Por você Pela sua saúde E pela saúde De sua família Afastem-se de vós Todos os inimigos Da salvação Porque quem venceu Foi o leão Da tribo de Judá Descendente de Davi Jesus Cristo Nosso Salvador E Santo Antônio Então traçava a cruz Dizendo Eis a cruz Do Senhor É ela que Santifica É ela que Purifica É ela que Renova Afastem-se De vós E eu darei Depois a benção Individual De Santo Antônio Que afastem-se De vós Todos os males Físicos Psíquicos E espirituais Santo Antônio Rogai Por nós E essa água Aqui também Para o Dalside Sem dúvida Para restaurar As energias Interiores E vamos pedir A São Francisco A benção De São Francisco Agora Agora sim O Senhor Vos abençoe Vos guarde Amém O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz Amém O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós Amém O Senhor Vos abençoe Pater O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Paz E bem Paz e bem E nós vamos agora então Continua a celebração Eu vou dar a benção Eu vou dar a benção individual De Santo Antônio Eu costumo dar Porque Terminando a missa Nós queremos o que? Levar o que? A benção Benção de Deus Ser presença dessa benção Onde quer que estejamos Eu falo isso também Na televisão Quando transmito a missa Que os parentes Os pais E etc Levem essa benção Levem essa benção Abençoar seus filhinhos Às vezes em casa Que ficam dormindo Que eu celebro Às cinco e meia da manhã Ou as pessoas idosas Que abençoe Essa benção Seja prolongada A missa se prolonga Nesta benção Que Deus dá E nos concede Vida e vida nova E você em casa também Se sinta Abençoado Pela intercessão De Santo Antônio Amém Amém Que venha a sabedoria Dos céus Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar Quando Jesus passar Do Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar E você pode acompanhar Essa missa Teve um oferecimento Dos benfeitores Do projeto Juntos da Rede Vida Nosso muito obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto